Música Qual o panorama envolvendo essa situação aqui no bairro Tridela, onde a equipe da Polícia Militar veio atender? Ok, a Central de Operações da Polícia Militar nos passou que uma pessoa conhecida como Negri da Holanda, que já é conhecida da polícia, foi alvejado com um disparo na perna. Viemos aqui até o local, deslocamos e descobrimos pela própria vítima, que é o Negri da Holanda, que um cidadão conhecido como um gulú, atirou nele duas vezes, sendo que um disparo pegou na perna. O gulú teria algum parentesco aí com o Negri da Holanda? Não que eu conheça, o Negri da Holanda alegou que ele teve um problema com a questão da irmã dele, que parece que ele queria bater na irmã dele, e por isso ele foi alvejado. O Negri da Holanda já é conhecido da Polícia Militar? Sim, sim, já tem várias passagens, inclusive por tráfico de drogas. O Negri da Holanda Legenda Adriana Zanotto